Fala nação rubro-negra, estamos aqui para iniciarmos mais um vídeo em seu canal de notícias do Flamengo, o canal RecoFla News. Sejam todos bem-vindos e você aqui ficará informado sobre os últimos acontecimentos, toda a preparação do Flamengo para o grande confronto entre Olímpia e Flamengo. E olha, eu vou dizer para você, como diz a Ludmilla, é hoje, essa data tão aguardada, esse jogo tão esperado que nos deixa apreensivos, que nos deixa inquietos, muitos não conseguem nem dormir, ficam pensando nessa partida e olha, vou te dizer uma coisa, será certamente uma partida muito difícil para o rubro-negro, será uma partida dificílima para o Flamengo, mas nós estamos aqui unindo a nossa torcida, mandando vibrações positivas para o Flamengo, para todo o elenco e eu tenho certeza que hoje teremos a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. E o Flamengo chegou ontem à noite no Paraguai e foi recepcionado por mais de 100 pessoas, com muita festa, foi uma recepção maravilhosa da torcida do Flamengo. Aonde o Flamengo vai, a torcida sempre comparece, sempre dando apoio, sempre jogando junto com o time. Olha, foi uma festa muito bonita na chegada do Flamengo ao hotel no Paraguai. E o Flamengo está completo. O Flamengo tem à disposição todos os jogadores, com uma certa exceção. O volante Eric Bulgar, que teve uma grave lesão e já vem aí há algum tempo tentando estar recuperado, porém a lesão muito grave o tem tirado dos jogos, o tem tirado das partidas. E ontem pela manhã, na preparação do Flamengo para essa partida, o Flamengo teve um susto, porque o atacante Gabigol teve uma entorce no tornozelo esquerdo e acabou naquele momento preocupando, mas após exames foi detectado que foi uma entorce leve. Dificilmente o Gabigol estará fora desse confronto contra o Olímpia. Nós sabemos da importância do Gabigol para o time do Flamengo, até porque ele é um jogador decisivo, é um jogador que cresce, que aparece nesses jogos de mata-mata, nesses jogos decisivos, em finais, seja da Libertadores, Copa do Brasil, ele sempre aparece. E nós estamos na torcida para que hoje o Gabigol venha fazer dois, três gols e acabar aí classificando o Mengão para as quartas de final. O adversário já está definido. Será o Fluminense que venceu o Argentino Juniors da Argentina. E já está aguardando, já está classificado para as quartas. E o Flamengo hoje passando e vai passar pelo Olímpia. Com muita fé nós temos essa convicção. Então, ele irá enfrentar, nas quartas de final, o Fluminense. A expectativa é muito grande. O objetivo da torcida é ver o Flamengo classificado. E olha, teremos casa cheia na partida de hoje. O estádio, o Defensores Del Chaco, estará completamente lotado. A torcida, ela vestiu a camisa do time. A torcida comprou o barulho do time. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para frustrar os planos do Flamengo. Já tivemos foguetório na frente do hotel para tentar atrapalhar, para tentar, de alguma forma, abalar psicologicamente o time, tirar o time, não deixar o time descansar. E, olha, foi terrível. A própria... Na verdade, o foguetório não foi algo tão estrondoso. Foi um pequeno foguetório. A própria... Os dirigentes acabaram ali ironizando a torcida do Olímpia nas redes sociais, dizendo que esperava-se mais desse foguetório. Porém, a torcida já está preparada com mosaico, fogos de artifício. Vai ser um cenário muito complicado para o Flamengo. Um terreno extremamente hostil. E os jogadores do Flamengo terão que ter um psicológico muito forte, estar 100% concentrados, porque times sul-americanos, embora o Flamengo também seja sul-americano, mas essas equipes têm aquela catimba, elas fazem aquele jogo agressivo, muitas das vezes. Então, o Flamengo tem que ter um psicológico muito forte para conseguir superar a equipe do Olímpia. Os jogadores do Olímpia estão fechados, estão determinados a vencerem o Flamengo, a darem a volta por cima, até porque, no jogo de ida no Maracanã, o Flamengo venceu por 1x0 e conquistou uma pequena vantagem do empate. Caiu até a bandeira ali. Espero que o Flamengo tenha, dentro de si, essa determinação de lutar pela classificação, de defender o título, até porque é o atual campeão da Copa Libertadores da América. Então, precisa entender isso, que dentro das quatro linhas, os problemas externos têm que ser deixados de lado e focar apenas na partida. O Flamengo terá hoje a partida mais importante da temporada. Essa é a partida mais importante da temporada. O empate garante o Flamengo nas quartas de final. Porém, a torcida espera que o Flamengo coloque a bola no chão e jogue o futebol que está acostumado a jogar. O Flamengo não pode entrar nessa de administrar o resultado. Não. O Flamengo tem que ir para cima. O Flamengo precisa se impor dentro de campo para conseguir conquistar essa classificação. Estamos aqui na torcida. A cada hora que vai passando, a cada momento que vai se aproximando das 21 horas, o coração vai ficando apertado, a ansiedade vai batendo, o nervosismo vai batendo. Mas eu tenho certeza que hoje nós seremos vencedores. Nós sairemos do estádio Defensores Del Chaco com essa classificação. Por mais difícil que seja, a classificação virá. Esse é o nosso objetivo. Vamos unir a nossa torcida pelo Flamengo, enviar vibração positiva para o Paraguai, que com certeza os jogadores vão precisar. E eu tenho certeza que hoje nós iremos comemorar, hoje terá festa na favela. Está certo? Essas foram as principais notícias do rubro negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. A qualquer momento voltaremos com todos vocês, com mais informações do Flamengo. Queria pedir humildemente que você nos apoiasse, nos ajudasse. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve no canal para ajudar o canal, para que tenhamos mais visibilidade e possamos alcançar o maior número de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Está certo, nação? Posso contar com o seu apoio? Um forte abraço. E olha, prepara o coração que mais tarde será um teste paracardíaco. Está certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.